Gente, olha aqui, nós estamos aqui na fazenda, comemos queijinho de trancinha. Como que é feito esse queijo, filha? É, você coloca, por exemplo, 10 litros de leite, você pode colocar uma colher de coalho e um pouco de soro. Aí você mistura, deixa o leite coalhar. Depois que coalhar, você pega a massa e tira o soro dela, aí você esfarela ela toda e põe um pouco de água quente. E pronto, aí depois que no outro dia, você vai fazer cortar aquela massa, jogar na água quente, embolar ela e formar. Qual a diferença desse queijo de trancinha aí, filha, para esse tradicional? É a mesma massa. É, porque esse é mais saboroso, esse é mais suculento. É a mesma massa, só o formato que é diferente. Tá bom. Mas esse é mais suculento do que as mussarelas? Justamente, a mussarela é outro formato que fazemos. Outro, é preparado de massa. E aí, gente, ó, e mais tarde o Fia vai ensinar fazendo queijo, não vai ensinar, Fia? Vou. Então tá, um beijo, Fia. Gente, o queijo daquele é suculento, olha. É suculento. Ele precisa um leitinho, olha, meninas, olha. Ele precisa um leitinho. Olha o leitinho que vai saindo. É muito bom, gente.